Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio Serra Dourada em Goiás e daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções. Brasil e Tchecoslováquia, o último amistoso da seleção brasileira de futebol em 1991. O público é muito bom no belíssimo estádio Serra Dourada em Goiânia. Brasil e Tchecoslováquia chegando a campo neste exato momento e nós vamos respeitosamente à execução dos hinos nacionais de Tchecoslováquia e do Brasil. Brasil e Tchecoslo Brasil e Tchecoslováquia Tiremos portanto a execução do hino Tchecoslováquia e agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Arthur Lys Tavares, os capitães e vamos de imediato com o repórter Tino Marcos para a confirmação das duas equipes. Boa noite Tino, primeiro a seleção brasileira de futebol. Boa noite Galvão, boa noite amigo da Globo. A seleção brasileira está em campo com o número 1 Carlos, 2 Giba, 3 Antônio Carlos, 4 Ronaldo, meia dúzia Lira, 5 Mauro Silva, 8 Luiz Henrique, 10 capitão do time Raí. Número 7 Debeto, 9 Valdeir e número 11 Elivelton, o técnico Carlos Alberto Parreira. E agora tiro Marcos com a seleção da Tchecoslováquia. Você vai vendo Parreira e Zagalo, a comissão técnica da seleção brasileira. A Tchecoslováquia que já jogou 5 vezes em Copa do Mundo com o Brasil, mas que há 9 anos não enfrenta o futebol brasileiro. A Tchecoslováquia está em campo com o Miklosko, número 1, 5 Glonek, 2 Sushoparek, meia dúzia Memecek, 8 Fridek, 7 Memeck, número 3 Marozzi, número 9 Dubovski, 11 Rappel, 4 Latal e número 10, a estrela do time, o escurase técnico é Milan Machala. E você vê aí o Milan Machala, que leva a Tchecoslováquia agora, depois da desclassificação nas eliminatórias da Eurocopa, visando, repito, as eliminatórias para a Copa de 94 nos Estados Unidos. O trio de arbitragem de no marco. O juiz do jogo é Ulisses Tavares da Silva, ele vai ser auxiliado por Antônio Pereira e Marques Dias. Tudo pronto, tudo em cima no Serra Dourada para Brasil e Tchecoslováquia. O Brasil que vem de uma vitória contra a Yugoslávia por 3 a 1, na estreia de Carlos Alberto Pereira, na frente da seleção brasileira. O Tino Marques se movimentando ali por baixo, se tiver qualquer informação, dentro de mais alguns instantes, Brasil e Tchecoslováquia. E você acompanha aí o público muito bom, foram colocados 70 mil ingressos à venda. Não está super lotado o estádio não, mas o público é muito bom. Fala essa despedida do futebol brasileiro em 1991. Bem, Calvão, vamos aqui saber do técnico Parreira se a torcida hoje pode esperar um desempenho ainda superior àquele que a seleção mostrou na vitória de 3 a 1 sobre o Yugoslávia. Sob a parte técnica, eu acredito que sim. Há um entrosamento melhor, o time foi mantido praticamente nas posições principais. Há uma motivação muito grande de fazer uma excelente partida e terminar o ano, a temporada, com a vitória, se possível, em melhor estilo. Aí, portanto, Carlos Alberto Parreira vai para a sua segunda partida à frente da seleção brasileira. Ulisses Tavares vai autorizar, está ali no centro do gramado, a saída vai pertencer à seleção brasileira de futebol. Repeto, Valdeira e Nivelton, o ataque dos baixinhos. E o Parreira está levando a maior fé na velocidade. Vai autorizar Ulisses Tavares da Silva e vai começar o jogo em Goiânia. Gramado excelente, como sempre, no estádio Serra Dourada. Autoriza Ulisses Tavares, mexe na bola Brasil, começa o jogo em Goiânia. Aí, Giba, que faz sua estreia na seleção. Luiz Henrique, puxa mais atrás, Mauro Silva, você vai identificando os jogadores do Brasil. O capitão Raí em grande fase, campeão paulista no último domingo com o São Paulo. Aliás, o São Paulo segue até uma base para essa seleção. Mauro Silva, puxa à frente. Ele tentou sair da marcação de Marozzi e a primeira falta do jogo. De Marozzi em cima de Mauro Silva. Aí o capitão Raí, quem vem buscar é Bebeto. Se espera muito a velocidade de Bebeto, Valdeir e Nivelton. Valdeir já perdeu. Mauro Silva, Raí tocou por cima, Bebeto ajeitou, o Brasil vem chegando, insiste. Raí, lá atrás, chegou cortando o Nemec. Antônio Carlos. Tcheco-Slováquia tenta a primeira jogada ofensiva. Seu capitão Nemesek, esse também esteve na Copa da Itália. São quatro que estiveram. Rapal, ele vai para o chão e Ulisses marca a falta. Primeira falta frontal contra o time brasileiro. Já mostrando o serviço, o time da Tcheco-Slováquia. O goleiro Miklosko, mais o líbero Nemec, você vai vendo o replay. Mais Nemecek, o número meia dúzia mais escurave. São os quatro que participaram do Mundial da Itália no último ano. E aí ô Carlos, três Copas do Mundo, uma como titular, semim 78, 82 e 86. E que volta a seleção brasileira com toda a sua experiência. A cobrança é para escurar a estrela do Gênova. Partiu no pé direito, que bomba! Mas bateu muito forte o grandalhão escurado. E dá o primeiro susto no time do Brasil. Olha só, a câmera colocada por trás para que você possa acompanhar. Ulisses autorizando. Bate muito forte, tem muita visão de gol. Olha só, como ela passou, tirando tinta por outro ângulo para você curtir. Ainda em câmera lenta, passou por entre a barreira e deu um susto no Carlos. Raul Plasma, sua primeira participação. O que você espera deste Brasil de Carlos Alberto Parreira? Muito boa noite, Galvão. Boa noite, amigos da Globo. Espero um bom jogo. Aliás, já começou bem, muito bem o time da Tchecoslováquia. Quando é atacado, volta com todo mundo. Só fica o escurave na frente. A seleção do Brasil tem uma característica de velocidade. É nisso que o Parreira aposta. É um bom time. Já fez uma primeira vitória que convenceu. E essa é uma segunda oportunidade para fazer novamente um bom futebol. O Plasma vai acompanhar para você todos os detalhes deste Brasil e Tchecoslováquia. Está aí o escurave. Tem que tomar cuidado com ele. O primeiro combate foi do Mauro Silva. O Ronaldo pegou lá atrás. Transa jogada pela esquerda com o Lira, que volta a jogar aqui no Serra Dourada. Ele que há pouco tempo saiu do Goiás. Elivelto, também na sua característica de partir para cima, tentou puxar o Brasil à frente lá pela esquerda. São os primeiros minutos de Brasil e Tchecoslováquia. Elivelto, o último toque foi do Brasileiro, depois que estourou em cima dele o Latal. Esta vez, este time da Tchecoslováquia vai aguentar o calor e a umidade. Eles que vêm de um frio já intenso neste final de ano. Capitão Nemechek. Musco trabalha pela esquerda, enfiada de bola sempre para a escurave. Antônio Carlos foi em cima dele. O escurave ficou no chão, Ulisses Tavares marcou a pauta. Depois da sequência deste lance, o Arnaldo César Coelho diz o que se pode esperar do Ulisses Tavares da Silva, da sua experiência e de como ele estaria preparado para dirigir um jogo de seleções importantes. Escurave. Puxa mais atrás. Nemech. Botou para frente Marozzi. Este é o capitão Nemechek. Ameaçou o jogo lá pela direita. Tem aí o Nemech. Se mexe por todos os lugares do campo. A enfiada de bola pelo meio. Nemechek. Vem chegando o time da Tcheco-Slováquia. Mostrando a sua condição. Toca bem a bola. Fez uma belíssima apresentação na última Copa na Itália. A Tcheco-Slováquia decidiu a Copa de 62 com o Brasil no Chile. No Bovski. Nemechek no cruzamento. Escurave tenta o toque de cabeça. No Bovski outra vez. Este é o pequenino Friedek. E a recuperação brasileira que tem dificuldade para sair ali do seu campo de defesa. E o Luiz Tavares está paralisando. Marcando a falta que favorece o time do Brasil. Boa noite Arnaldo César Coelho. Boa noite Galvão e amigos da Rede Globo. O Luiz Tavares da Silva é um ato da FIFA com bastante experiência. Porque este ano inclusive foi um ano muito bom para ele. Ele esteve na Itália apitando o Mundial de Júnior. Atou o jogo inaugural. E apitou agora na Supercopa na Argentina. Um jogo independente e Olímpia. É um ato experiente. E o jogo também não deve ser um jogo difícil. Porque o time tcheco é um time muito leal. E esse time de Brasil é um time muito alegre como estou vendo agora. E lá vai Elivelton. Sabe tudo esse menino. Botou, fez fila, levou vantagem. E aí só porque o Arnaldo estava falando do Ulisses. Ele não deu a lei da vantagem. E acabou prejudicando o contra-ataque da seleção brasileira. Esse Elivelton vai dar muito o que falar nesse futebol brasileiro. Tem bola na área da Tchecoslováquia. Antônio Carlos e Ronaldo vão para a área. O Valdeir pequenininho saiu. Deixou para os zagueiros. Tem cruzamento do Brasil no ataque. A Tchecoslováquia volta inteira para a sua defesa. A preocupação do goleiro Miklosko. O abraço do Lira lá pela esquerda. No capricho. Miklosko não foi. Quem subiu foi o Ronaldo. Meteu a cabeça nela. Mas jogou a direita do gol. E apenas tiro de meta para a Tchecoslováquia. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Aí o Miklosko que bateu para frente. E o Brasil se armando. Se ajeitando no meio campo. Bebeto vem buscar. Faz abertura com o Giba. Aí o Corinthians toca lá na frente. Busca o Botafoguense Valdeir. O corte foi feito pelo Nemeck. Giba na movimentação. Luiz Henrique faz o toque. Quando o Giba tentava a bola já saíra. É apenas lateral para a Tchecoslováquia no seu campo de defesa. E está aí o Giba voltando. Para guardar sua posição mais ali atrás. Nemeck. Maroz. O recupro do goleiro Miklosko. Do Gloneck. Número 5. Lagueiro de área. Quem vem buscar é Rapal. Nemechek. O Brasil fica guardando a marcação no meio campo. Nemech. Tem Dubrovski por ali. Apertou bem na marcação Giba. Tomou o Mauro Silva. Daí para a Raí. Mauro Silva faz bonita. Finta. Em cima de Rapal. Escola enfiada de bola na frente. E o lateral é do Brasil. E ali o auxiliar o senhor Antônio Pereira da Silva. Que é de Goiás. A impressão de ter se equivocado. Nemech. Rapal recebe ali no meio. Já partiu lá pela direita. Latal. Pediu. Recebeu. Fredek mais à frente. Rapal. O Brasil fecha na marcação. Dificulta a saída de bola da Tchecoslováquia. Nós vamos chegando a oito minutos neste primeiro tempo. Zero a zero Brasil e Tchecoslováquia. O time Tcheco prende a bola. Guarda. A hora certa de buscar o ataque. Glomec. Nemech. Contativa era de Rapal. E aí é só lateral para o Brasil. Giba. E atrás Antônio Carlos. Lira é quem domina. Em Elivelton logo ali. O Elivelton ameaça partir. O Lira prendeu para deixar com o Raí. Preferiu o toque para Bebeto que veio buscar e perdeu. Na combate Bebeto. A bola não chega a sair. O domínio é brasileiro. Parece que uma bola rola fácil. No gramado do Serra Dourada. Mauro Silva. Valdeir escapuliu bonito no primeiro lance em cima de Marozzi. Partiu na vontade e botou na frente. Ele tentava o toque para Luiz Henrique. Ela escapuliu. Pegou na canela. E acabam facilitando o recuo para o goleiro Miclosco. O Valdeir que é nascido aqui em Goiânia. E jogava no Atlético Goianiense. Antes de se transferir para o Botafogo. Ele é um dos grandes ídolos locais aqui. O ídolo atual é o Túlio. Outro centroavante que está no banco de reservas. Que é do Goiás. Que foi artilheiro do campeonato com 19 gols. Outro especialista nessa difícil arte. De fazer gols. Como é o Scurave. Que recebeu a falta ali. Nemec mexeu nela. Recebeu de volta. Veio firme na sua característica. Por baixo o Mauro Silva para fazer o corte. E aí o Ulisses deu a reversão. Diz que fez o movimento errado. Esse jogador tcheco. Então movimentação de bola pertence à seleção brasileira com o Giba. Vamos passando dos 10 minutos neste primeiro tempo. Confira aí. 0 a 0 Brasil e Tchecoslováquia. Elivel também busca. Lira. Sempre trabalhando na perna esquerda. Olhou. Tocou para Raí. Jogando de primeira. Simples. Mas dando sequência ao jogo. É uma de suas características. Está aí o capitão Raí. Chegou o Bebeto no lance. Olhou pela direita. Olhou o Giba. Tentou o contato no meio com o Valdeiro. Botou na frente. Foi para o chão. Ficou pedindo a falta. O Ulisses não foi na dele. Marca apenas um escanteio. Lá pela direita do ataque do Brasil. O Elivelto é quem sai lá da ponta esquerda para fazer a cobrança. Você tem por trás o replay. Repare. Ele botou na frente. Foi nitidamente na bola. O toque do jogador. Cheque. Elivelto vai para a cobrança. Sempre Antônio Carmos e Ronaldão na área. Bebeto encosta ali. Ele prefere o cruzamento. Bateu forte. Vai Antônio Carmos. A sobra é brasileira. Oitavo Valdeiro de primeiro. Esperto. Ele é pequenininho. Não adianta ficar lá dentro. Fica esperando a sobra. Antônio Carmos. Chegou o Raí. Dá até para bater. Tentou o toque na frente. O Brasil vem chegando. O Raí agora vai. Furou. Aí no Brasil. Bebeto de direita. Bateu em cima da zaga. Começa a se soltar o time brasileiro. Começa a mostrar serviço. A galera gosta. Esse sabe tudo nessa arte de tomar conta no meio campo. Mauro Silva. Torcedor já vai com a seleção brasileira. Porque o jogo começou a pegar. Vem mais Brasil. E a falta cometida. Em cima do Raí. Na entrada de Rapal. A falta cometida em cima de Raí. Tem pressa o Brasil. Mauro Silva cobrou. Começa bem. O jogo amiscou do Brasil. Tchecoslovaquia em Goiânia. Luiz Henrique. Recebe. São quatro baixinhos para tocar nessa bola para infernizar a vida da Tchecoslovaquia. Luiz Henrique. Bebeto. Erivelton. E mais o Valdeir à frente. Mauro Silva. Leveu. 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 Turbogás Copap. Segurança nas curvas. Comporto nas retas. Então vem Brasil. Ele no apoio de Ronaldo. Erivel. Lá vai ele. Já deixou o primeiro na saudade. Saiu no segundo. É liso. Sabe tudo. Que linda jogada. Bateu. Goooool. Brasil. Mas que golaço do Erivelton. Para ninguém jamais botar defeito no Brasil. E saiu pela esquerda. Passou o primeiro. Deixou o segundo na saudade. O terceiro ficou no chão. Vai embora o Erivelton. Saiu o goleiro. Bateu como quem sabe. Saiu com o abraço. Um golaço do Brasil. Eu estou dizendo. Vamos falar muito desse menino chamado Erivelton. Mas gol de gente grande. Gol tipicamente de grande seleção brasileira. Para começar bonito. Um golaço. Um golaço. Um golaço de Erivelton. Brasil 1 a 0. Mas que beleza Raul. Aquilo que eu falei no jogo de Varginha contra a Yugoslávia. O que o Brasil precisava de jogador que encarasse. Que fosse para frente. Que não tivesse medo de tentar jogado. E Erivelton é assim. Vai para frente e não quer saber. Quem reparou bem na jogada. Reparou que ele driblava e levantava a cabeça. Para ver o próximo marcador. E quando ele bateu ele olhou o goleiro antes de chutar. O jogador consciente que sabe o que faz. Aí vem o troco da Tchecoslováquia. Mas que golaço. Bola batida forte em cima da barreira brasileira. Um para o Brasil. Um golaço de Erivelton. Zero para a Tchecoslováquia. O lateral do time Tchecos. Já vai começar a pintar uma marcação especial em cima do Erivelton. Nemec. Raí toma. Faz a pinta em cima de Nemecec. O Brasil vai ganhar moral. Vai se soltar. Lira pegou. Vocês vão reparar que o Latal já não dá espaço. Para o Erivelton. Um pouco mais à frente a câmera não mostra. Mas o número 4 já está colado nele. Na primeira enfileirou, né? E deitou e rolou. Aí Luiz Henrique. Valdeir. São os baixinhos do Parreira infernizando a Tchecoslováquia. Diba. Luiz Henrique. Aí o Valdeir. Que vem buscar e toca atrás Mauro Silva. Mais atrás Antônio Carlos. O Ronaldo Lira já abriu livre. Quem vem buscar é Bebeto. Aí para cima da marcação. Já deixou com a perna. Puxou o jogo atrás para Ronaldo. Acerta o Brasil. Toca a bola. Mexe na bola. Aguarda a hora certa de subir. Aí tenta a finta. Perde. Escurave. Nemecec. Rapal. Escurave de novo. Esse sabe. Mas também não é aí que ele sabe não. Ele sabe lá dentro. Maroz. Bompeu o Ronaldão na boa. Olha o menino aí. Tentou o lançamento para Bebeto. O corte foi de Sushoparek. Brasil já retoma. Mauro Silva, Raí. Mauro Silva de novo. E o Raí outra vez quiser. Prefere sair com Antônio Carlos. Esse também eu gosto. É o zagueiro que se impõe. Que vai para frente. Que arma o jogo. Valdeir. Partiu. Aí a mania de cavar a falta, né? Ele partiu. A bola escapou. Se jogou. É só lateral. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. Globo e você. Duplo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser. Uma grande cerveja. Aí a Tchecoslováquia. Já está correndo atrás do prejuízo. Nemec. Daí a Nemecec. A Tchecos diminui o ritmo. Não querem jogar futebol veloz contra o Brasil. Marozzi bota para frente. A sobra de Dubrovski. Rasgou por baixo Antônio Carlos. Já partiu o Elivelto. Já saiu do primeiro. Vai-se embora. Já faz abertura para Bebeto. Tenta a finta. Puxa por dentro. Insiste Bebeto. Toca mais atrás. Raí. Daí no apoio de Lira. Vem chegando e vem chegando. Bonito Brasil. Cruzamento sai muito forte. Aí o Nemec. Tenta ligar o time Tcheco à frente. Dubrovski. Está meio aberto a defesa brasileira. Mas ele demora. Rapal. Nemecec. Até aí a Tchecoslováquia tem liberdade. A partir daí o Brasil se fecha. Lá vem cruzamento do jeito que o Scurabi gosta. Mas veio baixa. Tuxou o Parec. Arriscou a subida. Arriscou de qualquer maneira o Brasil. E todo o contra-ataque. Olha aí. Ora foi falta. Ora pegar a perna. Não foi falta não, Arnaldo? Foi falta clara. Não marcou porque não quis. Está complicando, Ulisses. Não sei porquê. É um jogo tão fácil. Dubrovski. O Brasil já corta e o recuo de bola para Carlos. Está bom, né, Raul? Você está gostando. Está muito bom. O jogo é muito bom. A seleção do Brasil. Aí falta cometidas. Brasil 5. Tchecoslováquia 5. Está empatado. O jogo é bonito. É pau a pau. O Brasil é muito rápido. O meio campo com Mauro Silva, Luiz Henrique e Raí. Dão muita velocidade. O jogo e na frente. Bebeto, Valdeir e Elivelto e Estrassalho. Está muito bonito o jogo. E muito bom para o Brasil. Aí o Elivelto. Diga. O Elivelto é o jogador mais jovem da seleção. Ele tem 20 anos. E estaria amanhã no jogo da seleção pré-olímpica entre Brasil e Uruguai. E o técnico Parreira liberou todos os outros jogadores que normalmente estariam aqui na seleção principal. A exceção de Elivelto. Esse ele fez questão de manter aqui. É, ele disse que não abria a mão do Elivelto. Acertou o Parreira. E é uma forma também de pegar um garoto desse que tem muito para crescer ainda. E dá mais moral ainda a ele e mais prestígio. Olha a Tchecoslováquia. A Auro Silva já fez a parede. Bebeto. Desperto. Tocou de lado. Adiantou demais o Mauro. Nemec. Não é bobo não o time da Tchecoslováquia. Nemecec puxa mais atrás a Maroz. Carlos fica gritando. Pedindo para cercar. Você está ouvindo. Rapal chegava por lá. Chega a Rai. Escurável. Aperta o Lira. Fica com ela dominada. O Carlos pediu calma. Pediu a bola. Ela foi devolvida para ele. E vem. Vem. Assumo 92 de Peren. Lobo e você. Tudo a ver. Rio Presentes. De hoje a domingo. No Rio Centro. Aí o Brasil tocando com calma. É o time do Parreira com o dedo do Zagallo. Porque isso sempre foi uma característica dos times do Zagallo. Tocar essa bola aí na intermediária. Tentar não desperdiçar a subida para o ataque. Grande lance do Rai. Aí enfiada para Bebeto. A bola correu demais. Saiu o goleiro Miklosko. Esse casamento deu certo já. Parreira e Zagallo. A seleção no Brasil. Ela é muito bem consciente. Com bastante personalidade. E olha. Está se trabalhando viu. Porque ontem. A seleção brasileira só chegou no hotel. Para jantar. Às 10h15 da noite. Começaram o treinamento. No início do fim da tarde. Só chegaram no final do trabalho. 10h15 da noite. Trabalharam. Trabalharam muito na véspera do jogo. Trabalharam muito na véspera do jogo. Vai. Vai o goleiro. Vai. Rapal tocou de lado. Tchecoslovaquia atento. Brasil se fecha. Baldeiro vai na marcação. Rapal bate para frente. Aí subiu Antônio. Alto. Aí o Mauro Silva rouba bem. O Brasil tem a chance do contra-ataque. Aí o bom baiano Luiz Henrique. Bebeto apareceu ali pelo meio. Mauro Silva para Bebeto. Deu Lira lá pela esquerda. Recebeu e tem o Livelto pedindo e esperando. Aí. Pode inverter. Então o Brasil gira no meio campo. Faz o peão ali em cima de Mauro Silva e chega para a Bebeto. E a entrada por trás faltosa em cima dele do Sushoparek. E ao contrário da Tchecoslovaquia que tem quatro jogadores remanescentes da Copa do Mundo. No Brasil só o atacante Bebeto jogou na Itália. Da Itália né. E o Carlos que vem de outras três Copas. 78 Argentina, 82 Espanha e como titular no México em 86. Tava a impressão que tinha terminado a parte dele. Foi jogar na Turquia. Pois voltou. E por sua experiência. Confiança total do Zagallo e do Parreira. No goleirão Carlos. Raimi Flosco. Que joga no futebol inglês do West Ham. Futebol inglês para pegar goleiro tem que ser muito bom. Aí a jogada armada eles se atrapalharam todos. Então assim deu certo com o Giba. A tabela é boa. Botou na frente. Insiste aí no Brasil. Corte de Sushoparek. E o Raiz chega cometendo a falta em cima de Rafa. Nós já passamos os 20 minutos neste primeiro tempo. O Brasil venceu 1 a 0. Um golaço do Elivelton. A bola passou à frente de Bebeto Dubrovski. Glomek. E Sushoparek. Olha o Carlos gritando. Vem lá pela direita. Latal. Nem é tcheco. Outra vez Latal lá pela direita. Elivelton dá o combate. Toma ali a bola. Sede o lateral. O lateral é tcheco. Atenção de Lula pela frente. Carlos dizendo. Atenção aí. Sem falta. Sem falta. Carlos mandou todo mundo sair. E a Tchek Slovakia começa outra vez no meio campo. Temo é tcheco. Raiz chegou para rasgar. Destrói a jogada e cede outro lateral. Maroz. O lançamento para Dubrovski. O Diva deixou passar. O Carlão chegou. E rapidinho com as mãos. Está jogando com o Luiz Henrique. Tem espaço. Baldeita aí pelo meio. Bebeto encostou pela direita. A tabela rápida com o Luiz Henrique. Deixou a bola passar. Briga por ela. Mas o Luiz Stavars que ouve a falta de Luiz Henrique. Puxando. O grandalhão Sushoparek. Aí o Sushoparek aí. Este é o Glonet. Nemec. A tabela rápida. Bridek. Skurave fica pedindo na área. Ele tenta por baixo. Mauro Silva. Ele e Luiz Henrique. Luiz Henrique sai com ela. Se embrulhou. Perdeu. Nemec. Nemec. Skurave pelo meio. Ele faz a proteção com o corpo. Aí depois parte. Não houve nada. Aí não houve falta nenhuma. Mauro Silva. E atrás o goleiro Carlos. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. Globo em você. Tudo a ver. Hoje no Festival Primavera. O Embaixador. Com Robert Mithion e Rocky Hudson. O Brasil tentava ali pela direita no passe de Bebeto. A bola correu demais. Confira o tempo. Vamos passando dos 25 minutos. Neste primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. O golaço de Elivelton. Já tem um jogador checo ali no aquecimento. Que já tem um sentido. A perna sendo atendida fora de campo. O jogador Nemesek está com um problema ali pelo visto no joelho. E para a eventualidade da substituição. O técnico Milan Machala colocou para o aquecimento o jogador Peco. Tem apenas 4 jogadores à disposição no banco de reservas. O Brasil tem 9. O técnico da Tcheklovakia e o Brasil tem 9. E aí toca a bola o time brasileiro. Lira recebeu. Só deixar com o Raiz se quiser. Preferiu o Elivelton. Aí, Elivelton. Já girou para cá, girou para lá. Saiu do primeiro, vai sair do segundo. Vai-se embora. O garoto sabe tudo. Lá vai ele. Ele enfiou para a Valdeira e falta. Era mais um grande lance de Elivelton. Deixou dois na saudade. Tocou para o Valdeira. Que muito esperto girou o corpo. E ia de frente para o crime para fazer o segundo. Olha a enfiada de bola. E como o Valdeira já ia puxar a perna dele. Ele sabe tudo de bola. É um jogador com rara habilidade, com coragem. Vai para cima e passa muito bem a bola. É perfeito. Vamos lá, passando dos 26 minutos. Pode estar pintando o segundo gol do Brasil. Raí está por ali. Bebeto que pega muito bem naquela posição. Também o Lira. Partiu Bebeto. Bateu. Jogou muito longe do gol de Miclosco. Apenas tiro de meta. Invente. Tem. Espaço no 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Aí dois jogadores no aquecimento. Além do Peck, entrou no meio Cotulek. A impressão é que não deve dar mais para o Nemetschek, não. E aí é um drama para o Cotulek. É que ele faz tudo nesse meio campo. E aí o capitão, o homem que organiza. Boa, Boa, Boa. Errou o passe. É lateral Brasil. Raul, vamos nos aproximando dos 30 minutos. Tem uma quietinha de vítima, mas... Como é que você vê? É, isso pode ser considerado normal. O jogo começou com muita velocidade. Temos aí jogadores do São Paulo que decidiram debaixo de um temporal. Fazer um jogo pesado. Ah, evidente um grande desgaste. E é uma... A partida se alterna. Atenção. Lá vem a Czechoslovakia, a Rapal. Aí não... Não deu para ninguém. Para complementar isso, é uma coisa normal em futebol. Tem a hora de respirar um pouquinho. Daqui a pouco começa tudo outra vez. Você vai alternando o ritmo da velocidade para você aguentar os 90 minutos. Mas está muito bem o Brasil ainda. É, vou falar em decisão. Os quatro zagueiros do Brasil tiveram decisões importantes no último domingo. O Giba pelo Corinthians, o Lira pelo Grêmio, os dois zagueiros pelo São Paulo. Mais o Raí no meio que também participou dessa decisão. Mais o Enivelto na frente que jogou essa decisão. E o Luiz Henrique também pelo Bahia. Aí é a Czechoslovakia. Ronaldão. Acho que existe um equilíbrio entre os dois. Porque o Antônio Carlos é mais técnico, vai mais no lance. E o Ronaldo chega para espanar. Tem que ser assim. Um bate, o outro sopra. O Brasil já rouba bem a bola. Bebeto foi esperto. Valdeir. Era o toque com o Bebeto. Ele puxou errado. Puxou para trás. Giba. Valdeir vem buscar. Toca para Mauro Silva. Raí fica ali pelo meio. Mauro vai com o Raí. Já tem o Lira lá mais à esquerda. Tem Ronaldo subindo. Lira abriu. Pediu, recebeu. Bebeto encosta e Enivelto fica bem aberto. Primeiro Bebeto. Gira, toca bem a bola o time brasileiro. Agora vai. De frente para o crime com o Mauro Silva. Saiu do primeiro. Tanto toque enfiado para Valdeir. Vem o corte. Fissou para o... Sobra brasileira, Giba. Olha o Antônio Carlos como se apresenta. Toque mal feito pelo meio. O Brasil recupera. Luiz Henrique parte com ela dominada. Tem a tabela com Valdeir. Tocou bonito de calcanha para Valdeir. Saiu do primeiro. Tentava enfiar de bola para Bebeto. Vem Luiz Henrique. Repõe o Brasil no ataque. Esse Brasil eu gosto. No toque de bola. Envolvente. Para cima. Esperto. Mas acima de tudo atrevido. Esse atrevimento trazia falta ao futebol brasileiro. Ei, Sulina. Solta a bomba. Bateu. A direita do goleiro Miklosko. É apenas tiro de meta para a Tchank Lomáquia. Mas que essa talvez seja a palavra. O atrevimento. O futebol brasileiro estava muito burocrático. Faltava esse atrevimento. Essa molecagem. É. Com personalidade, acreditando. Vai para cima. Tenta jogar. O próprio espírito é do Elivelto. Ele abriu esse caminho para a seleção do Brasil. Lá em Três Corações. E o Brasil é um Brasil que acredita. Que vai para cima. Que arrisca. Sem medo de errar. Sem medo de acertar. De qualquer forma, é um Brasil que joga contra uma Tchank Lomáquia. Que marca muito bem. Não está jogando contra um time que não sabe marcar. Marca muito bem. E está conseguindo fazer as jogadas. Aí Antônio Carlos tenta pelo meio. Dubrovsk. Que a bola escapuliu. E o Brasil vai sair mais um. Elivelto. Tocou bem para Bebeto. Saiu bem do primeiro. Que beleza para o Valdeiro. Essa eu quero ver. Olha o segundo. Tocou muito devagarinho. Os tchacos ficam reclamando a marcação do impedimento do Valdeiro. O Bebeto tocou. Olha como ele entrou. Olhou. Ele olha para o goleiro. Fez tudo certo. É que o toque saiu um pouco fraco e do outro lado ele tem uma pera no gol. O Miklosko com experiência. Joga no futebol inglês. Mas foi outro grande momento do Brasil neste primeiro tempo. E aí o Antônio Carlos que não dá a menor moleza. Para o tal do escurado. E não dá mais para o Neymasek. Ele vai sair para a entrada do jogador Cotulek número 14. Com 22 anos e é livre. Portanto o Cotulek número 14. Uma alteração. Perde um jogador que vai fazer muita falta. Tchac Lovac. Olha o lançamento na área para a escurado. Não pode bobear com ele. Lira falhou. Friedeck tenta novo cruzamento. Joga por trás do gol do Carlos. E apenas tiro de meta para o Brasil. Invente. Vem. Faça um 92 diferente. Lobo e você. Tudo a ver. Amortecedores TurboGas Copap. Segurança nas curvas. Comporto nas retas. Vamos nos aproximando dos 35 minutos nesse primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Golaço de Nivelton. Vem buscar. Toca para Raí. E Mauro Silva no meio. Sabe tudo o Raí. Limpa a jogada com extrema facilidade. Com elegância. Ali ele chamou para dançar. O rapal. Virou de um lado para o outro. Deixou com o Mauro Silva. Giba já se enfia. Bebeto que está aparecendo bem. Vindo buscar jogo. Valdeir. Raí de primeira. Valdeir. Para Luiz Henrique. Para Valdeir. Para Bebeto. Faltou esse último toque. Isso é certo. São os baixinhos do Brasil atormentando a Tchecoslováquia. Vem Antônio Carlos. Olha que antecipação bem feita. Com personalidade. Toca atrás. Mauro Silva. Ele reclamou da entrada do Ladau. Aí. Elivelton. Aí de novo. Mauro Silva. Tem o Giba. Preferiu o Luiz Henrique. Voltou para Mauro Silva. Já tem raí. Luiz Henrique. Pede e recebe o apoio de Antônio Carlos. Vai inverter. Sai pela esquerda. Foi inteiro o time brasileiro. Ronaldo. Lira. Elivelton abre. Recebe. Vai para a pista. Encarou. Tenta abrir o espaço. Fica difícil. Tem que começar de novo. Ronaldo. Só o Brasil mexe na bola. Mauro Silva. Bebeto vem buscar. Valdeir aparece. Aí tentou o caminho difícil pelo meio. Fica difícil. Olha o contra-ataque tcheco. Valdeir vem atrás. Para ajudar a marcação. Maroz. Raval. Chega com o perigo da Tcheklovakia. Botou na frente. Carlos. Saiu. Para escorar certinho. Com o apoio do Giba. O Gimina empurrou a bola em cima do Carlos. Para que ele pudesse fazer a defesa. Olha o Carlão aí. Olha o replay por trás para você. O Carlos fez bem de não fazer a falta. Ao Giba. Serviu de proteção. Para a saída do Carlos. E o Giba embora seja estreante na seleção brasileira. O segundo jogador mais velho. Pé do sol para o goleiro Carlos. Tem 35 anos. E o Giba está com 29. Veja só. Tirou daí. É tudo garoto. É o futuro do futebol brasileiro que está aí sendo trabalhado pelo Parreira. Mauro Silva. Está com moral, hein? Do corta-luz para Luiz Henrique. Daí para Raí. O capitão parte. A enfiada para Bebeto. Ele tentava o toque para Elivelton. Jogou nas costas de Elivelton. Ele recupera. O Brasil começa de novo com Lira. Raí. Estou gostando do time brasileiro. Vai para cima. No toque. Na habilidade. Vai o Elivelton. Vai para cima na marcação. Já saiu do primeiro. Girou para cá e para lá. Mauro Silva. Luiz Henrique. Tem Valdeir e tem Bebeto. Valdeir. Protegeu. Virou. Encarou. Partiu. Elivelton. Lá vem o Brasil. Cruzamento. Era para o Raí. Saiu muito forte. Saiu nas mãos do Miclosco. Olha o replay aí. Ele olhou. Tentou para o Raí que fechava pelo meio. Ela saiu muito para cima do goleiro. Passamos dos 35. Vamos a 35 e 30 neste primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Gol de Elivelton. Você vai acompanhando a despedida da seleção brasileira. Em 1991. 1 a 0 em cima da Tchecoslováquia. E o primeiro jogo para o ano que vem. Está marcado para o dia 26 de fevereiro. Contra os Estados Unidos. Ronaldo. Olha só. O que ajeitou o Raí. Já botou na frente. Já lançou o Bebeto. Partiu. Ela dominada. Tio Luiz Henrique pela direita. Não viu. Aí jogou na podre ali para o Valdeir. O Chuparek. Vem na velocidade a Tchecoslováquia. Fritek. Abertura para a Latal. Vem cruzamento para o Chuparek. Gol Ronaldão. É com ele mesmo. Perivelto. Puxa o contra-ataque brasileiro. A galera vai junto. Bebeto. Sai bem de dois. Bota na frente. Vem o Bruxão depois da volta. Aí é o replay do lance em cima do Bebeto. Como ele caiu. E se assustou ali. A hora que chegou aquela chuteira daquele tamanho. Do Glonek. Batendo na bola. O Brasil agora está com dez jogadores. O zagueiro Antônio Carlos está trocando de chuteira. Aí o Antônio Carlos trocando a chuteira. Tira. Aí. Então o Mauro Silva fica mais plantado atrás na posição do Antônio Carlos. Por isso que você não vê o Mauro Silva. Participando dessas ações aí. Aí. O Brasil fica tocando. Esperando o retorno de Antônio Carlos. Torcida bate palmas. Tenta empurrar. Por falar em empurrar. Quem foi empurrado. Foi o Elivelton. Pequenino. Levinho. Jogando ele longe. Aí o Lins está autorizando. O retorno do Antônio Carlos. O Raí tenta. Latal domina. É o próprio Latal quem carrega ali pelo meio. Botou na frente. Vai no bom lance. Vai abrindo espaço. Mauro Silva no combate. Ele faz o cruzamento. Sai que é sua. Carlos Boninho. Inventa e Tente. Faça um 92 diferente. Lobo e você. Tudo a ver. Sua tática tem que ter Kaiser. Uma grande cerveja. Você viu lá a saída do Carlão. O Brasil toca de novo. Barreira está tranquilo, né Tino Marcos? Está rindo à toa aqui. Conversando seguidamente com o Zagallo. E até agora fazendo muito poucas observações aos jogadores. O Zagallo quieto também. É, o Zagallo também conversa com ele o tempo todo. Experiência do Zagallo. De tantas Copas do Mundo. Com o jogador. Com o técnico. E a capacidade mais do que provada, comprovada do Carlos Alberto Favreira. Mauro Silva. Aí para a Raí. Entra a enfiada de bola com o Gilba pela direita. Vem o corte de Dubrovski. E o recuo para o goleiro Miklosko. Raúl, você sente alguma evolução em função da partida contra a Iugoslávia? Lá em Varginha? A característica é a mesma. O forte dessa seleção é a velocidade. O toque de bola. Você vê que o Brasil não fica com a bola parada no pé. Ele toca, troca de lado. Mexe com a defesa contrária. Essa é a característica maior dessa seleção. Houve uma evolução. Me parece um pouquinho mais com moral a seleção do Brasil. Olha o escurape. Nem o Antônio Carlos, nem o Ronaldo deixaram para o Mauro Silva, olha. Olha o escurape como é perigoso, olha. Mesmo sem posicionamento, ele conseguiu o toque de cabeça. Bebeto tenta ajeitar para a Raí, que se estica, não acha. A Slovakia melhora um pouco no jogo. Fridek faz o trabalho para a escurape. Ronaldo em cima dele. Ele tenta a devolução. A bola corre demais. O Lira chega por ali. Vai iniciar o trabalho do time brasileiro. Vamos com 40 minutos nesse primeiro tempo. Um para o Brasil, zero para a Czechoslovakia. O golaço de Elivelton. Bebeto. Toca errado. O Lira se esforça. A bola saiu. Invente. Tente. Faça o 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Rio Presidentes. De hoje a domingo, no Rio Centro. Aí vem os tchecos. Carlos pediu para cercar o escurado. Demek. Dubrovski. Escurado. Aí cortou o Luiz Henrique. Dá para o lado de ligar um contra-ataque espertinho aí, né? Vai botar um pouco de pimenta nesse final de jogo. Aí. Faz ótima abertura. Para Elivelton. Agora ele tem espaço. Já estou até com o pelo do Cotulek que vai para cima dele, mas ele descola o cruzamento. Essa era para entrar com ela para cima do zagueiro. Luiz Henrique. Abre o espaço. Olhou. Viu bem a subida de Raí. Faz o domínio. Faz a proteção. Bobiou. Perdeu. Então lá vem bola para escurado. Ele sabe bastante. Gira, gira bem no meio. Rapal. O Brasil está dando espaço. A Tchecoslováquia está indo. Ronaldo acabou com a festa. Elivelton. Tem Bebeto. Já tocou para ele. Vai passar o Lira. Lira, Bebeto, Elivelton, Valdeira e Luiz Henrique. Os cinco vão para cima de seis defensores da Tchecoslováquia. Lira. Cruzamento. Nesse cruzamento aqui não adianta. Só tem pequenininho. E o outro lado só tem grandalhão. É porque todo o time não foi mostrado na telinha. Mas o time brasileiro não acompanhou o meio campo. Não conseguiu chegar. Está um pouquinho já no bagaço do time do Brasil. E não houve outra alternativa. Quer dizer, a jogada foi errada por falta de condições. É, todo mundo vem de filhos. Deporada, decisões. Finalzinho do primeiro tempo. Está na hora de dar aquela descansada. Mesmo para voltar com força total no segundo. Passamos os 42. O lance favorece a Tchecoslováquia. Pediu arma ao jogador da Tchecoslováquia. O Tchecoslováquia diz que não quer não. Mandou cobrar. Descurado. Bota na frente. Ele bate forte. Perna esquerda. Saiu fraco. Corte feito. Insiste Demec. Luiz Henrique vem por trás. Faz a falta. Aí é falta. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. Lobo e você. Tudo a ver. Hoje, no Festival Primavera. O Embaixador. Com Robert Mitchell e Rocky Hudson. Aí o Zagalo. Ali o Parreira. O Colídio. O cruzamento para a área. Aí eles levam o Perito. Ele divisa sempre o escurado. Sempre. Perivel. Vai iniciar a jogada brasileira lá atrás ainda na área do Brasil. Junto à área brasileira. Lira. Entre o esticão. Não era isso que o Brasil vinha fazendo. Fez errado. Isso não dá certo. Aí a sua lateral. Andando. Me diga lá. Conseguiu se estabilizar melhor o Ulisses? É. O Ulisses melhorou. O que me preocupa é o número de faltas que a seleção brasileira está fazendo no escurado. Está parando o jogo com falta. E essa falta do Luiz Henrique por de trás. É uma falta também desnecessária. E se fosse um jogo mais levado a sério, talvez ele levasse um cartão amarelo. Porque não pode fazer falta por trás. Aí. Está aí a Mauro Silva. Vamos para os minutos finais deste primeiro tempo. Vamos chegar a 44 minutos. Antônio Carlos e Ronaldo 1 a 0 Brasil. O gol de Nivelton. Evidentemente o Brasil diminui o ritmo no final do primeiro tempo. Fina e temporada. Jogadores. Estão nítidos sinais de cansaço aí nesse finalzinho do primeiro tempo. Lira. Olha. Enfiada para o Giba, hein. Lindo lance. Partiu. O Giba tentou o cruzamento. Ficou na marcação do zagueiro. Volta o próprio Giba. Ótimo lance. A chance no segundo. Mas o Baldei bateu fraquinho. Agora o Giba botou ele na cara do gol. Ele bateu fraquinho em cima do Miclosco. Olha só. Como o Giba botou. Ele teve tempo de parar. Aí bateu o prato. E mesmo sendo de Goiás o Baldei. A torcida do Goiás, né. Ele chama aqui a torcida do Inferno Verde. Começou a gritar Túlio, Túlio. Pedindo a presença do artilheiro do futebol goiano. Vamos para o finalzinho do primeiro tempo. Um bom primeiro tempo, né Raul? Um excelente primeiro tempo. O jogo agradou. Tivemos um golaço, como você bem disse. Para ninguém nunca mais botar defeito. Foi um jogo bem interessante. No finalzinho caiu um pouquinho e alcançasse o que está por aí. E a perspectiva do segundo centro também muito bom. Mauro Silva. Giba orientou para ele jogar atrás e ele jogou na frente. Bebeto voltou com o Giba. O vazio administra esta vantagem de 1 a 0 no final do primeiro tempo. Agora vamos ficar aí por conta do senhor Ulisses Tavares da Silva. Mauro Silva gira de lá para cá. Raí, que lance bonito do Raí. Adiantou demais. Os macias tentam o lançamento para Bebeto. Ele tenta o toque à frente do zagueiro. O tcheco bate muito forte na bola. É tiro de meta para Biclosco. Ergue o braço. A pita determina o final do primeiro tempo. Ulisses Tavares da Silva. O tiro Marques confere com o Zagallo. O Zagallo foi titular do Brasil como ponta esquerda e esquerda em duas vitoriosas Copas do Mundo. O que te traz uma satisfação especial de um golaço e uma atuação como essa do Elivelton, Zagallo? É, não tem dúvida. Era a maneira de jogar que era tão criticada por mim em 1958 e 1962. Fui criticado quando eu coloquei o Rivelino fazendo essa função. E hoje nós temos aí o Elivelton sendo aplaudido, não só pelo gol que fez, mas pela maneira que ele joga dentro de campo. Fazendo uma dupla função. É o futebol justamente que tem que realizar. Os jogadores reservas do Brasil. O técnico Parreira não vai fazer nenhuma alteração porque os nove jogadores que estão na reserva ficaram no campo enquanto os titulares estavam no vestiário. Vamos saber agora do zagueiro Alexandre Torres, que é um dos estreantes que estão aqui no banco de reservas da Seleção Brasileira, assim como o lateral Nonato e meio-campo William. Como é que é para um jogador, Torres, ficar nessa expectativa de entrar em campo e estrear com a camisa amarela da Seleção? Bom, o primeiro lugar é importante a gente estar aqui, né? Já estar aqui na Seleção já é uma grande coisa. E torcendo dos companheiros. Agora tem que estar preparado para que se tiver uma oportunidade, entrar e corresponder. Aí, portanto, a participação do Tino Marcos e nós vamos ao início do jogo em seu segundo tempo. Um para o Brasil. Zero para a Tchecoslováquia. A saída pertence ao time da Tchecoslováquia. Escurávio está ali junto à bola. O Parreira não mexeu ninguém. Mexe na bola escurada. Começa o jogo no segundo tempo. Vamos esperar que, no mesmo nível do primeiro, com esse futebol solto, alegre, responsável quando necessário, mas irreverente na medida do possível, porque esse é o futebol brasileiro. Não é isso, Parreira. Você que vem voltando aí, chegando nesse instante. Aí a Tchecoslováquia mexendo na bola. Kotulek. Voltou mais atrás. Glonek. Faz o lançamento na frente. Lira já chegou. Faz o domínio. Toca para o capitão Raí. Mais atrás, Mauro Silva. Primeira movimentação do Brasil neste segundo tempo. Ele pede e recebe o apoio do lateral. Giba lá pela direita. Bebeto vem buscar. Maldéi se mexe sempre acompanhado de perto pelo Sushoparek. Claudiba voltando para o Mauro Silva. Ele faz bem a proteção com o corpo. Gira de um lado para o outro. Taca o moral. Puxou. Chamou para cá. Tirou para lá. Aí. Ronaldo. Aí. Consciente o time do Brasil. Aí Raí. Armando. Regendo o time ali no meio campo. Luiz Henrique. O apoio de Giba. O Brasil vem chegando inteiro. Vem chegando bem no seu primeiro ataque. Aí. Olhou Bebeto. Fez o lançamento no peito de Bebeto. Ajeitou bonito. Elivelto. Puxou para a Lira. Tem o Elivelto bem aberto pela esquerda. Aí. Elivelto. Vai para cima da marcação. Começa outra vez com o Raí. Se fecha todo o time da Czechoslovakia. O Brasil vai virar. Vai lá pela direita. Giba. Luiz Henrique. Saiu na marcação dele o Nemeck. O Brasil fica com a cobrança do lateral. Você está ouvindo lá o Miklosko falar. Não dá para entender nada. Mas deve estar orientando muito. Giba. Auro Silva faz boa jogada. Tendo toque para o meio. Miklosko tenta evitar. A saída não consegue. É escanteio que favorece o time brasileiro. Lá pela direita no seu ataque. O Municulas. O escanteio quer dizer Ronaldo, Raí e Antônio Carlos na área. Ronaldo e Raí tem... Ronaldo e Antônio Carlos tem 1,87m. Cada um em Raí 1,89m. Luiz Henrique, Antônio Carlos, Ronaldo e Raí. Bebeto e Baldeir ficam fora. Elivelto vai para a cobrança. Jogou no capricho antes de chegar no Raí. Houve o corte no bate e rebate por parte do time da Czechoslovakia. E o Nisse Stavariza Silva paralisando. Dando a falta contra a seleção brasileira. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Para o Brasil, 0 para a Czechoslovakia. O golaço de Elivelto no primeiro. Como disse o Manut, é para ver 500 vezes e não enjoar. Puxou o Paré que manda para frente. Aí está em casa. Apenas o recuo de Antônio Carlos para Carlos. O Carlão sai com as mãos ali para Lira. Se quiser mexer em alguma coisa, o Parreira tem o Zetio, Nonato, Torres, Kleber, Tessa Sampaio, William, Túlio, Paulo, Sérgio e Chargos. A galera está esperando é o Túlio, né? Luiz Henrique. Giba, sempre dando apoio. Aí, Raí. Passa mal feito. Czechoslovakia faz o corte. Tenta sair pelo meio. Descurava. Apanhou da bola. Raí chegou, tomou dele. Girou bonito. Saiu com a cara dominada. Valdeira. Aí ele gosta. Botou na frente. Lá vai ele. Valdeira. Grande. Eu disse que aí ele gosta. É do jeitinho que ele sabe. Partiu para cima da defesa. Botou na frente. Deixa o Armaldo ver aí. E aí a gente quer a participação do Armaldo, o César Coelho. Quando ele botou na frente, houve o choque. Mas também tem um marco maior para dar nada, hein, Arnaldo? Mas foi pênalti. O zagueiro por trás. Vejam agora o replay de novo. Por de trás. O zagueiro levanta a perna para derrubar o Valdeira. Depois que não atinge a pelota. Olha só. Ali. Ele levanta. E o Valdeira, é claro, inteligentemente, como um bom craque. Encelou. Mas que foi pênalti, foi. Então está aí o Brasil perto. A possibilidade do seu segundo gol. A terceira pauta recebida por Valdeir. Dentro da área também não deve precisar fazer tudo isso. Ou será que pegou mesmo? Vai ser retirado de maca. E o Raí já está ajeitando para a cobrança. Capitão Raí vai para a cobrança. Ele e o goleiro Miclosco. Nós vamos chegar aos cinco minutos deste segundo tempo. Vai autorizar o Ulisses Tavares da Silva. 1 a 0 Brasil. O capitão Raí vai para a cobrança. Aí está ele. Para você acompanhar. Partiu do pé direito. Bateu. Vai gol. Brasil. No Brasil. Raí número 10. O Raí número 10. O Raí número 5 minutos do segundo tempo. Para a festa da galera no Serra Dourado em Goiânia. 2 para o Brasil. 0 para a Tchecos Lomáquia. Como deve ser cobrado. Forte rasteiro no canto. Agora por trás. Olha que o goleirão vai nela, hein? Mas não dá tempo de chegar, né Raul? Bateu forte. Por baixo no canto. É partir para o abraço. 2 a 0 para a seleção brasileira. A cobrança precisa, como sempre, do capitão Raí. É, não dá tempo. A velocidade da bola não dá para chegar. O goleiro é um gigante, mas não dá. Quando é a batida com aquela violência no canto ali. Se vê que não foi bem no cantinho, mas não dá tempo. Não dá tempo de mexer. É sem defesa mesmo. 2 para o Brasil. 0 para a Tchecos Lomáquia. O futebol brasileiro é o futebol de barreira. E o Valdeir está sentindo ainda, hein? Está fora de campo. Olha o doutor Mauro Pompeu. Olha a bobeira do Brasil na cobrança de falta. Isso é o Mauro. O futebol brasileiro é o La Paz. Estão ali tirando tinta da trave do Carlos. Isso é um problema que o Brasil tem que pensar. Porque já cansou de tomar gol assim. Fica conversando, se ajeitando, se arrumando. Esperando o juiz autorizar. Eu queria que o Arnaldo até explicasse. O juiz tem que autorizar isso. Não é porque o Brasil vira e mexe, Arnaldo. Marca bobeira nessas cobranças de falta. Porque não tem ninguém marcando ninguém. É o que eu dizia no primeiro tempo. O time ainda é um pouco inexperiente. E essa é a prova. O juiz não tem que autorizar. O jogador bate e não importa que o adversário esteja a menos de 9 metros e 15. Foi o que aconteceu. O jogador tinha que salvar, que bateu rápido. Pegou a defesa desprevenida. E por pouco não saiu o gol. Os aplausos estão para o retorno do Goiano, o Valdeir. Ídolo da torcida do Atlético. Hoje ídolo da torcida do Botafogo. E ídolo do futebol brasileiro. Ele está sendo atendido para o de campo. Aí puxou atrás. 2 a 0 o Brasil. Tá bom. Aí Bebeto. Olha o Silva. Aí que coisa bonita. Que coisa bonita. Olha o Silva. Tiba. Tocou na frente para a tentativa de Luiz Henrique. Os tchecos já começam a bater cabeça ali. Se assustar um pouco. O futebol é frio. É o futebol de marcação. E eles tentam sair jogando pelo seu campo intermediário. 2 a 0 o Brasil. Elivelton. E Raí de pênalti. Rapal. Que é isso Bebeto? Deu o Rapa no Rapal. Aí a Tchek Slomáquia tenta. Raí corta. Valdeir parte pela esquerda. O lançamento era para ele. Acabou vindo para Bebeto na sorte. Aí de primeira. Adianta demais o passe. Um recuo feito. Invente. Tente. Passou 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. O jogador brasileiro sai para o aquecimento. O Paulo Sérgio. O jogador do Paulo Sérgio sai para o aquecimento. É o primeiro brasileiro a entrar no aquecimento. Por ordem de parreira. E parece que o Elivelton chegou meio contundido. Não é isso Tino? Chegou até a ser dúvida no treino da segunda-feira. Exatamente. Na segunda-feira ele não treinou. Ontem fez um teste. Ainda havia muita dúvida em relação ao aproveitamento dele. Já estava prevista essa substituição. Essa entrada do Paulo Sérgio no segundo tempo. Aí o Lira. Bom de bola. Ajeita. Parte na perna esquerda. Toca bem para a Raí. Ele gira para fazer a empiada para o próprio Lira. Tenta botar na frente o grandalhão. Glonek. Chegou no corpo para fazer a marcação. Bebeto briga por ela. Ela escapuliu. É lateral para o time da Tchecoslováquia. E também bota no aquecimento. Peco. Número 12. Daí o Glonek. Ele que recebe. Zagueirão do time. Está jogando pelo meio com o Rapal. Depois da saída do Nemetschek. É o Rapal que comanda as coisas aí no meio campo. Sushoparek. Tchecoslováquia sai lá. Frideff. Botou na frente a Dubrovski. Este é Marozzi. Olha o cruzamento para Scurave. Vem o Ronaldo por cima. Ele, Belton. Pode estar até machucado, viu? Mas não dá para sentir não. Lá vai ele. Já partiu. Dois já ficaram para trás. Segura a perna que eu quero ver. Lá vai ele, Belton. Encarou o terceiro. Faz a fila. Gira para lá e para cá. Puxa para a Raí. Ele dá velocidade ao time. A enfiada para a Giba. Que beleza. Ele ficou meio na dúvida se partiu ou se ajeitava para o Bebeto. Quis ajeitar no peito para o Bebeto. A bola ficou presa. Confira que passamos dos 10 minutos. 2 a 0 o novo futebol brasileiro. Aí vem para o combate. Bola bem ajeitada para a Frideck. Daí Amaroso. Olha o cruzamento. Carlos sai bem. Marcou do Bebeto vivo, hein? Deixou fechar por trás dele o Dubrovski. E o Carlos saiu bem para abafar em cima do número 9 da Tchecoslováquia. Aí o Carlão. 35 anos. E está de boa para goleiro, né Raul? Excepcional. Sabe tudo. Vasta experiência. Várias vezes. Três copas do mundo. É tudo o que o Brasil precisa. Sério o primeiro escanteio do Brasil. A Tchecoslováquia já acendeu dois. Paulo Sérgio. Daqui a pouco no time do Brasil. A encobrança de escanteio contra o Brasil é sempre perigo. Ali no meio escurável. A ataca brasileira é alta e se segura bem lá por cima. A Aro Silva saiu no combate. Frideck girou de um lado para o outro. Antônio Carlos se atrapalha um pouco, mas faz a proteção para a defesa de Carlos. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Amortecedores Turbogás Cofap. Segurança nas curvas. Com corpo nas retas. Docedor vai uma barbaridade. Porque estava prevista a alteração. A saída do Enivel. Mas vai só para o Parreira. Porque ele subiu a placa aqui, olha. De número 11 que vai tirar o Enivel. Porque é a alegria da galera, né? Mas é que estava previsto pelo condicionamento físico do ponto esquerdo do São Paulo. Ih, olha a bobeira do Mauro agora, ó. Tentou bater forte o Rapal. Jogou por cima do gol de Carlos. As vagas são também porque quem está entrando é o Paulo Sérgio e não o Túlio, né? Não, aí não. Aí porque é um alto de quatro. Pode ser também, né? O torcedor quer ver o Túlio de todo jeito, né, time? Os aplausos para o Enivel. O doutor Mauro Pompeu vai ali conversar com ele. A preocupação do competente. Está mancando realmente. Puxando a perna esquerda. Preocupação ali do competentíssimo Mauro Pompeu. E deve ser cansaço muscular. Teve o último lance lá em São Paulo. Ele sentiu. É exatamente isso. Ele passa a mão na coxa agora. É realmente um cansaço muscular. Não chega a ter um estiramento. Os aplausos para o Enivelton que acena para a galera. Bebeto recebe. Está com gol para ficar na memória visual aqui do Serra Dourada. Olha a enfiada de bola. A chance. Paulo Sérgio no primeiro lance. Chega batendo fraco de perna trocada. Saiu o Miclosco para fazer a defesa. O Brasil beliscou de novo. Chegou com chance de gol. Estou sentindo que tem caixa para mais, hein, Raul? Sim, sim. A única preocupação minha é essa seleção de se cansar um pouquinho mais devido ao desgaste que nós já chamamos a atenção no final de temporada. Mas se continuar nesse ritmo, a Tchecoslováquia leva mais. É o último jogo de Brasil-Tchecoslováquia. Foi em 1982. No Morumbi, eu me lembro que foi a partida, a despedida do Brasil para partir para a Copa de 82. Foi 1x1. O Brasil ganhava de 1x0. A galera já não gostava muito. Começava a baia no minutinho final. A Tchecoslováquia empatou. São 16 jogos na história de Brasil-Tchecoslováquia. Foram 8 vitórias brasileiras. 6 empates. E duas derrotas. Começou a história com um empate de 1x1 em 38 na Copa. Depois teve que empate, né, o Brasil se apecou 2x1. E terminou a história com um empate de 1x1 em 82 no jogo do Morumbi. Agora a 17ª partida, o Brasil vai vencendo 2x0. Você tem aí o refleto da falta. Sei que não houve maldade, não, é. De maldade não é duro mesmo, ele entrou, foi atropelando. Paulo Sérgio, com vontade, sua primeira chance aí na seleção brasileira. Agora ele deixou a perna e pegou o jogador tcheco. Foi no meio do carrinho. Aliás, eu conversava com o Zico a semana passada. Ele me dizia que esteve em Paris com o Platini. O Platini estava sugerindo que se acabasse com o carrinho no futebol brasileiro. tanto esse carrinho por trás, como o carrinho de frente, o que eu concordaria. Que é um lance realmente muito perigoso. Quer dizer, no futebol brasileiro, no futebol em geral, passaria a ser falta. Exatamente. Você concorda, Arnaldo? Eu não concordo, não. Porque o carrinho é uma forma de jogar. Olha a bola na área. Olha a chance da Tchecs Nova, que é raiz, chega bem em cima do rapal. E aí o Aftro paralisa para dar o lance favorável ao time da Tchecs Nova, que depois da saída de bola pela linha de lado. Aí Luiz Henrique, puxando bem para Paulo Sérgio. Chega junto, chega duro com ele e o Friedeck. A Tchecs Nova tenta se soltar, corre atrás do prejuízo, a entrada de bola para Dubrovski. Ele ganha de cabeça, recuou bem. O time vai empurrando ali. É a Tchecs Nova. Vai querendo gostar do jogo o time tcheco. Escurável? Bem, Ronaldo. Dá chance para o Escurável. Nemec. Escurável. Puxa mais atrás. Maroz. Dubrovski. Tenta o lance. Tranquilo. Mantendo o Carlos no recuo para o goleiro Carlos. Com as mãos ele está jogando para a Lira. Olhou, viu? Muito bem deu sequência com o Raí pelo meio. Tem espaço, Raí. Vai embora. Vai empurrando eles para trás. Isso. Valdeir se mexe. Recebe. Para Raí. Tentou o toque para ele mesmo na frente de cabeça, mas chegou cometendo a falta em cima de Glomec. Invente. Tente. Faça o 92 diferente. Globo e você, tudo a ver. Peça de torcida sempre tem Kaiser. Uma grande cerveja. Olha o grito aí, ó. É o torcedor de Goiás pedindo o artilheiro Túlio. Passamento para a área brasileira. Escurave faz a proteção. Puxa bem para o meio. Olha o Carlos voltando atrás dela. A finalização do Rapal. Ela bateu na defesa brasileira. O Carlos tentou, mas não conseguiu evitar o escanteio. E a Tchakoslováquia vai fazer agora a segunda substituição. Sai do time o jogador mais jovem. Dubovski tem 19 anos para a entrada de um estreante. O jogador número 12, Peco. É o trabalho de renovação também na seleção da Tchakoslováquia. E é bom esse Dubovski, viu? O meu trabalho é esperto. E o Peco já vai chegar para o primeiro lance, ó. Chegou cheio de vontade. Já descola o cruzamento. Carlos no centro do gol. Na primeira vez que deram chance de cabeça, o escurado estava lá para conferir. Deu sorte o Carlos, hein, Raul? Porque aí não foi colocação não. Ele estava no meio e a bola veio nele. É, deu sorte. É uma bola muito difícil. Pegou porque foi em cima. Veja no replay. A cabeçada subiu bem com o braço aberto. E o Carlos agasalhou aí embaixo, tranquilo. Se é do lado, tinha dificuldade. Se é do lado, abraço. Aí vem Brasil. Dois a zero, Brasil. Tem uma afrouxadinha. Chegou que cresceu. A inversão do Mauro Silva para o Lira. Quando matar e dominar, já está no sufoco. Olha só. Olha o Peco aí. Lá vem contra-ataque tcheco. Exatamente nas costas do Lira. Ronaldo sai na cobertura. O Peco entrou com vontade. O Ronaldão deu conta dele. Falta do Peco. Puxou o braço do Ronaldo. Aí o Ulisses Tavares da Silva. Olha o replay. Ronaldo tira. Olha lá. Puxou camisa, braço, cintura. Puxou tudo. Carreira, por enquanto, não ameaça fazer nenhuma alteração. O torcedor do Goiás vai ficando em dócil. Aqui é o Túlio. Que diga-se de passagem, é um belíssimo jogador. É um artista nessa difícil arte de fazer gols. Aí o recuo. Para o goleiro Miclósco. A gente falava aí também que faz calor em Goiás, porque não tem feito em todo o Brasil. E os tia com camisa de manga comprisa, porque também é como eles jogam lá, né? Cabal. Saiu o Peco. Polícia de que não ouve nada. Rompel bem o Giba, Luiz Henrique, Valdeir, Bebeto. Bebeto tem uma sumida no segundo tempo. E a galera que é o Túlio, aí não perdoa, né? Seria... Ah, olha, eu começo o grito de Túlio de novo. E seria o... O prazer máximo para o torcedor de Goiás. Aqui, de repente, ele tem o Valdeir e Túlio no mesmo time na seleção. Na Vente da Slováquia. Bem lida por baixo. Mas o corte cede o escanteio na chegada de Rapal. Caiu o time do Brasil, hein, Raul? O muito tem gente de mão na cintura. O Bebeto desanimou também, está dando brecha. E agora vem o homem. E a galera vai para a galera. Dois brasileiros são convocados ali por barreira. Um é o Túlio. O outro é o Cleber. O outro é o Cleber. Vai mexer ali atrás, então. Tem bola na área. Olha o cruzamento. A defesa começou a olhar, hein. Latal pelo outro lado. Aí o trabalho do Nemec. Túlio sai para o aquecimento. O torcedor vai à loucura. Lá vem a Slováquia. Bem Ronaldo. Ulisses Tavares acabou ajudando ali o domínio do time brasileiro. Mauro Silva parte. São quatro brasileiros contra quatro tchecos. Pode até estar pintando o terceiro gol porque Valdeir partiu com vontade. Vai para cima, Valdeir. Canta, pinta. Marcado. Tentou puxar de volta. Pro Paulo Sérgio não deu. O time brasileiro já não acompanha mais. Ficou a metade do time aqui atrás contra dois jogadores só do Brasil na frente. E foi difícil fazer a jogada. Já prendeu os sinais de cansaço. E vai haver as alterações porque o Barreira já sentiu isso também. É, apesar do calor prejudicar a Tchecováquia, da viagem, que vem que eles chegaram segunda-feira. Mas eles estão em meio de temporada. Estão exatamente em meio de temporada. No auge da fórmula. O Brasil está terminando, fechando a sua temporada. Aí o lançamento para a área. Na Europa, a temporada do futebol europeu atravessa o inverno. De um ano para o outro. É, Beto, enfiada para a Valdeir. Ela vem exatamente no começo de setembro. E atravessa o ano. Tchecováquia. Barozzi. Mais abertura lá pela esquerda. Kleberi, Núlio, no aquecimento. Barozzi aparecendo bem pelo meio. Aí fica na marcação. Tchecováquia bota a pressão. Assusta o time do Brasil. Lira furou, falhou. E é marcado o pênalti. É marcado o pênalti de Lira em cima. Do jogador Latal da Tchecováquia. Vamos ver a repetição. Olha, o Skurabi começou a ganhar todas de cabeça. A perna do Brasil fica pesada, não sobe mais. Aí o Lira furou feio. Vamos ver. Deixa o Arnaldo olhar lá. E aí, Arnaldo? Não tem dúvida. Pelo que, claro, depois de uma furada daqui, ela só fazendo um pênalti para impedir o gol. Ela vai botar pressão no jogo o time da Tchecováquia. O artilheiro Skurabi preparou para a cobrança. O Brasil vai sair bebendo para a entrada do Túlio. Lava na cara e queria fazer isso. Túlio e Valdeir. Mas vamos para a cobrança do pênalti. Aí o Skurabi. Ele e o Cardão. Partiu o Skurabi. Bateu! E aí o gol da Tchecováquia. Batida certa e firme. O goleiro do lado, bola do outro. Mostra a sua competência. O Skurabi bate firme. Carlos cai para a direita. Ela vai para a esquerda. Veja por trás do gol. Olha só. Não tem choro, não tem vela. O goleiro para um lado, bola para o outro. O braço está firme e segura do Skurabi. Aí vamos às alterações. Sai Pepeto para a entrada de Túlio. Sai Antônio Carlos para a entrada de Kleber. O Kleber jogou no domingo no Atlético, mas não era a decisão. O título mineiro estava definido. E o Antônio Carlos tem pressão, né, Raul? Que a perna estava pesando. Porque o Skurabi começou a ganhar tudo lá por cima. É, você chamou bem a atenção. Já no... A defesa do Brasil já não está subindo. Não sai mais do chão. E o Skurabi lá é um perigo. Aconteceu o gol da Tchecováquia. Olha o Tully. Imagina a vontade que ele deve estar. Joga para a sua torcida e joga a cena. A chance de um grande contrato. Aí o Carlos. Inventa. Tente. Faça um 92 diferente. Clube você. Tudo a ver. Rio Presentes. De hoje a domingo no Rio Centro. Dois para o Brasil. Um para a Tchecováquia. Agora é hora do time mostrar a personalidade. Buscar a força, né, Raul? Para terminar legal o ano. Começou tão bem o jogo? Exatamente. De qualquer forma, foi uma pena que o Lira vinha fazendo uma boa apresentação. Uma boa partida. Deu uma curada primária e aconteceu o gol da Tchecováquia. De qualquer forma, valeu pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi espetacular. O time brasileiro caiu um pouquinho, mas de qualquer forma, estamos aí assistindo ainda um bom jogo. É, tem muito tempo pela frente que o Brasil mostra serviço ainda nesse final de segundo tempo. Lira, escora de cabeça. Fridek. E Paulo Sérgio por baixo. Falta na entrada de Luiz Henrique em cima do jogador Tcheco. 2 a 1, Brasil. Vamos nos aproximando dos 25 minutos desse segundo tempo. O Brasil é vencendo por 2 a 1. Lançamento para a área, escurave, Kleber saiu com ele. Olha a chance. Vai dando sopa para o azar a seleção brasileira. Olha o Carlos aí, dando bronca. Olha o replay, escurave lá, Kleber ganhou. Mas saiu para o lado errado, olha a bomba que partiu. Daqui a pouco, no Festival Primavera, o Embaixador, com Robert Midian e Rocky Hudson. Aí o Carlão. Portanto, o Parreira já colocou, o Kleber já colocou, o Túlio já colocou, o Paulo Sérgio. 3, 2, 9. Mateus Etti, Nonato, Torres, César Sampaio, William e Charles. Túlio briga por ela. Domínio Brasileiro. Aí pelo meio. Paulo Sérgio abriu. Ele tentou o lançamento lá para o Giba, o passe saiu curto. Cheque-Slováquia vem de novo. Essa fica beira o jogo da Cheque-Slováquia. Ameaçando já a vitória brasileira, escurave. Olha o cruzamento rápido. Auro Silva corta. Kleber domina. Sai com Luiz Henrique. Tem Raí livre ali pelo meio. Movimentação para Raí. Ele gira o corpo, limpa bem o lance. Baldeir parte, Túlio parte pelo meio, Paulo Sérgio mais atrás. O Baldeir esperou ela chegar, fica difícil. O jogador começa a ficar irritado. Mas há que se compreender, né? É final, final, final de temporada mesmo. O jogador começou em fevereiro e vem jogo atrás de jogo. E decisão, e Copa Brasil, e campeonato brasileiro, e amistoso, e regionais. É a despedida deste ano, desses jogadores. Aí a Cheque-Slováquia vem, lançamento por cima. A Giba faz a proteção. O atro paralisa e marca o empurrão. De ladal em cima de Giba. O lance que favorece a seleção brasileira. Mesmo que já não tem pressa o Brasil, já administra um pouco mais. O Brasil deu nove chutes a gol. A Cheque-Slováquia deu dez. O Brasil fez dois gols. A Cheque-Slováquia fez um. Mais um de pênalti para cada lado. Mauro Silva. Olhou Luiz Henrique e busca jogo com ele. Tem Giba, tem Raí. Primeiro com Raí. Normal seria o passe para o Giba. Ele prende e puxa atrás para Mauro Silva. Os passes já não saem com precisão. Maldey briga por ela. É nitidamente um time cansado a seleção brasileira. Lira. Paulo Sérgio. Para Lira. Tentava a tabela, fica difícil a saída. Vai ter que voltar com o Mauro Silva. E está no sufoco. O Cheque-Slováquia então cresce. Aperta na marcação. Tenta ligar o contra-ataque. O Ronaldo bem por baixo para fazer o recuo para o goleiro Carlos. Invente, tente. Faça um 92 diferente. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. 2x1 para o Brasil no segundo tempo. Vamos com 27 minutos deste ciclo do tempo. Toca a bola o time do Brasil. Paulo Sérgio. O torcedor de Goiás fica esperando uma movimentação de Túlio lá na frente. A bola não chega. Quem sabe agora? O Raider. Olhou, partiu para o Sérgio. Enfiou e empiou bem para ele. Túlio aguarda o cruzamento. Lá vem cruzamento. Saiu muito fechado. Ela girou inclusive por trás do gol. Lá pelo outro lado não chega a sair. Mas já tinha girado por trás do gol. É tiro de meta para o Miklosko. Para a equipe da Cheque-Slováquia. Saiu pelo meio ali de forma esquisita. Isso que ia chamar a atenção. Falta essa marcação antiga do Brasil. O Brasil largou a marcação. É. Essa perna, né? Para correr atrás para marcar. Marozzi. Olha o Rapal. Tentou enfiada para a escurave. Diva cortou. Paulo Sérgio. Raí. Sabe tudo. O primeiro já devolveu. Deixou redondinha para o Paulo Sérgio. Aí ele volta para o Raí. Tem Valdeir perto. Tem Luiz Henrique logo a seu lado. Paulo Silva passando do outro lado. Tem Gio aberto pela direita. Aí o Diva recebe. Valdeir parte. Túlio fica fixo. Ele tanto fácil é. E já já a seleção brasileira vai fazer a última modificação. Além da do goleiro. Que o técnico Parreira ainda tem direito. Vai entrar o centroavante Charles número 20. Deve sair normalmente o Valdeir. Combinado as quatro operações. Mais o goleiro. Olha só. O Cleber compartilhou com vontade. Tenta o cruzamento para o Túlio. Ela passa muito a sua frente. O Miclosco parca atrás para evitar a saída. Portanto deve entrar o Charles. O Nonato, o Torres, o César. Sampaio e o Williams. Ficam esperando. O Williams fica esperando por outra oportunidade. Bobiou a Tchecoslováquia. Luiz Henrique chega para fazer o domínio. Diva. A saúde. Partiu ainda no apoio lá pela direita. Não recebeu. Primeiro Raí. E Mauro Silva por ali. Ele prefere o toque para Paulo Sérgio. Volta para Mauro Silva. Buscou jogo lá pela direita. Luiz Henrique. Aldeir já não se mexe tanto. Ele volta no Diva. Fica meio sem opção o time brasileiro aí. Olha o Silva. Aí o torcedor começa a vaiar. Ele quer jogo. Ele estava gostando do espetáculo. Aí. Bobiou, perdeu e fez falta. Seria uma falta para o cartãozinho, né Arnaldo? É claro. Por isso o Cavalho está aí pedindo calma. Mas tem que dar cartão amarelo. É um jogo de seleção brasileira. Passa para todo o Brasil. E esse cartão, olha só o replay. O de trás, olha só. Dá falta para cartão amarelo. E agora o técnico da Tchecoslováquia faz mais uma alteração. Entrou em campo o camisa número 15, Kristoff. No lugar do número 8, Friedeck. Resta agora só o mesmo goleiro. É a entrada portada do Kristoff. Olha o Skurabi, continua ganhando lá por cima. Primeiro tempo ele não achou nenhuma de cabeça. No segundo só dá ele. Diba. E aí o Charles. Com aquecimento. Passamos dos 30, 32 minutos neste segundo tempo. Mauro Silva. Daqui a pouco o Charles do time brasileiro vai entrar no lugar de Valdeir. Pode ser a última participação do Valdeir. Ele tenta enfiar a bola para o Diba. Já subiu a bandeira lá do outro lado do senhor Marques Dias. E o impedimento é marcado e vamos à alteração. Portanto a saída de Valdeir. Para a entrada de Charles. Número 20. Está aí aplaudido. O Goiano Valdeir. Aí o Botafoguesi que tem o seu dia de glória. No seu estado. Complementado por Parreira. Parreira tranquilo né Tino. Porque tem total consciência dessa altura do bagaço físico que deve estar o time do Brasil. Exatamente. Ele não intencionava fazer muitas... Olha o nosso. Aí vem a Tchecoslováquia que corre atrás do empate. Olha o lançamento. A chance. A bola ajeitada de cabeça. Chegou rasgando o Paulo Serra ajudando a defesa. Tchecoslováquia tenta botar pressão. Tenta prender o time brasileiro ali atrás. Peco. Dois na marcação. Dois na marcação. Segurança nas curvas. Desconforto nas retas. Nenhuma pressa o time do Brasil para sair jogando. Fica aí evidentemente nessa altura jogando contra o tempo esperando acabar né Raul? Exatamente. Levando todo mundo. Charles abre. Tullio aparece. Ele tenta a abertura para a Gibe. Tentou bem no jogo Charles. Vem cruzamento. Ele tenta tirar o cruzamento na direção de Túlio. Vem o corte. O Brasil fica com o escanteio lá pela direita. Do seu ataque. Três escanteios para cada lado. Vamos chegando aos 35 minutos neste segundo tempo. Dois para o Brasil. Um golaço de Nivelto. Depois Raí de pênalti. Skurav de pênalti diminuindo para a Tchecoslováquia. Confira aí. 35. 2 a 1 Brasil. O Brasil tem a cobrança do escanteio. Ronaldo e Kleber na área. Aí a bola bem baixa. Tinha que vir lá em cima para buscar a altura dos zagueiros. Giba. Sai inteiro a Tchecoslováquia. O Brasil insiste. Paulo Sérgio. Lá vem cruzamento. Era na direção de Túlio. Subia a bandeira marcando o inferimento. O Lícius deixou seguir. O Giba apertou ali. Sobra do Nemeck. Não dá para voltar com o goleiro que o Túlio marcou. Aí depois o Álvaro paralisa marcando a falta de Giba. O lance favorece a Tchecoslováquia. Invente. Tente. Faça um 92 diferente. O Globo e você. Tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser. Uma grande cerveja. menos de 10 minutos para terminar o amistoso da seleção brasileira. Final de temporada da seleção do Brasil em 1991. Primeiro amistoso de 92 marcado para fevereiro contra os Estados Unidos. O Brasil por enquanto vai conquistando a nona vitória na sua história contra a Tchecoslováquia. Contra seis empates e duas derrotas. Mas tem que segurar os tchecos aí nesses dez minutos finais. Lira. O Sila se agita. Reclama um pouco do jogo. Como acostumada com o primeiro tempo, né? Paulo Silva. Liba sempre no apoio. Luiz Henrique. Recebe. Volta no apoio do lateral. Raí aparece ali pelo meio. Fica livre. Pode armar a jogada. Busca a tabela com o Charles. Túlio se mexe. Charles tenta a enfiada. O próprio Charles vem com ela. Três brasileiros aguardam. Paulo Sérgio tenta a tabela. Fica pedindo o toque. Não ouve nada. Então lá vem Tchecoslováquia. Vem e vem com saúde. Kristoff. Peco. Os dois que entraram estão cheios de gás. E cheio de vontade esse Peco, hein? Olha só. Faz a fila. Ele que está fazendo estreia na seleção da Tchecoslováquia. Mauro Silva. Atenção. Ele é tudo. A verdade do Túlio que o torcedor esperava tanto. O Túlio é um jogador que precisa de criação por parte dos outros, né? O time parou e ele não pegou na bola ainda. Diva. Mas ele gosta de assim, ó. No cruzamento. Charles chega, chega primeiro. O corte de Sushoparek. Aí vem a Tchecoslováquia lá pela esquerda. Chegando com facilidade para armar o cruzamento. Para escurar. Lira. Bota na frente. Paulo Sérgio chega. Luiz Henrique vem pelo meio. Três brasileiros contra quatro jogadores da Tchecoslováquia. O meio campo já não acompanha. Charles. Fica isolado o ataque do Brasil. Só agora o Giba aparece. Mas eu faço questão, Raul, de bater na técnica para mostrar o Brasil inteiro de que é absolutamente normal essa queda da seleção em função do desgaste físico de final de temporada. Charles, a enfiada de bola. A tentativa de cruzamento. A marcação de Christophe. Ele cortou lá na área e partiu com ela. Foi embora. Cheio de saúde. Sushoparek fica pedindo. Recebe. Raí e Ronaldo na marcação. Jogou para o Peco. Forçou Lira. O Tchecos ficou pedindo a falta que eu até acho que existiu. Ronaldo. Tem jogador brasileiro com câmeras ali no meio campo. Luiz Henrique. Luiz Henrique tem câmeras. Olha lá. Nada mais típico do que desgaste físico e muscular do que a câmera no final do jogo, né, Raul? Exatamente isso aí. Esse foi o retrato do time brasileiro. Caiu novamente o Luiz Henrique. Apenas Charles de Túlio na frente. Olha o Túlio. A torcida gostou. Assim ele gosta. Bateu. Bateu. Perdeu. Mas mostrou que o seu futebol é assim. Deram a chance. Ele vai para cima mesmo. Abre o espaço e bateu. Olha o Charles como veio bem. Aí. Numa bola perdida o Túlio encarou a marcação. Já abriu o espaço. Quando o goleiro cresceu na frente dele ele bateu muito por baixo. O Lira também está sentindo. Olha só. Sente câimbra o Lira. O Luiz Henrique vai ser retirado de maca de campo porque não aguenta com as câmeras. É o desgaste. Uma temporada dura, difícil. Os jogadores vêm de decisões. Aí o retrato do problema da seleção brasileira neste finalzinho de partida. invente, tente, faça um 92 diferente. Globo e você, tudo a ver. Rio Presentes. De hoje a domingo no Rio Centro. Altava esse gol do Túlio, né, Raul? Para acabar tudo em festa. É. Arranca muito bem. Conhece tudo dentro da área. É um perigo. Deu azar. Bateu forte. Com muita vontade. A bola subiu. Entrou alguém aí, né, time? Entrou o César Sampaio. O técnico Parreira se contrariou o combinado com a delegação da Tchecoslováquia e fez assim mais uma substituição além do combinado. Ah, mas vai. Liscoso. Tudo bem. Tem cabimento terminar com 10. O Paulo Sérgio tem que fazer urgente um treinamento de cruzamento, né? Ele aparece bem, trabalha bem, serve de opção, faz bem a jogada. No cruzamento ele se atrapalha. E o Parreira antes do jogo me dizia que a intenção dele não era fazer muitas substituições. Ele gostaria que o time ganhasse em trozamento, até porque 9 dos 11 jogadores que começaram o jogo participaram da partida contra o Gus Lager. Ele só faria as modificações em caso de desgaste físico e pelo visto foi o que aconteceu. Vamos aí. Passando dos 40 minutos desse segundo tempo. Invente, tente, faça o 92 diferente. Globo e você, tudo a ver. Daqui a pouco no Festival Primavera, o Embaixador com Robert Mithion e Roque Hudson. A essa altura é para o Brasil segurar, administrar essa vantagem aí para não ter uma surpresa com o Escurave no finalzinho. Passamos dos 40, o time sente nitidamente, mas eu acho que foi válida. Foi válido, amistoso, a apresentação do Brasil. Raul Plasma. Foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, um futebol espetacular. Olha o Brasil chegando aí na Chalice, tem o Túlio, pisou na bola, tem o César Sampaio, tocou de calcanhar para o Raí, botou na frente para o Túlio, fez bem o corta-luz, o Nemec. Saiu o Miclosco para fazer a defesa. Futebol com muita velocidade, um futebol moderno, dá para acreditar, dá para voltar a ter esperança. Em 92, tenho certeza absoluta, essa seleção vai dar muito o que fala. Segundo tempo a gente não pode comentar muito, porque todo o Brasil viu, faltou condição física e o time do Brasil caiu. Mas pelo primeiro tempo, pelo gol do Livelton, valeu e valeu muito a pena. Vamos para os minutos finais, confira aí, 43 neste segundo tempo, 2x1 por Brasil, em cima da Tchecoslováquia, vale a pena agora segurar, né? Para não sair climática, aí fica... Estraga a festa. Olha o lançamento, na direção do escurado. Leber não acha. Sorte do Brasil que o Peco passou lotado. Aí o Brasil para uma última tentativa, mais uma tentativa, Charles, tudo bem no jogo, Charles. E o curioso aqui é que o Luiz Henrique quis voltar ao campo, mas até que foi informado que o César Sampaio já tinha substituído. Aí de costas ali, Parreira e Zagalo. Vamos para o minuto final. O Fino já vai também ali se aproximando do Parreira, para tentar a palavrinha final do técnico brasileiro, logo no final do jogo. Ronaldo puxa para trás, Kleber chega, toca pelo meio, o capitão Raí, bonito, bonito. Olha o Giba como já parte lá pela direita. O lançamento é para ele, tem o próprio Raí no retorno da bola. Falta demais. Aí deixa no César Sampaio. O toque para o próprio César, Túlio se mexe, se mexe Charles, chega o Charles. A tabela é boa, César tem a chance, vai para o chão, o toque em recuo. Não houve a falta, é escanteio para o Brasil mexer lá na direita do seu ataque. A partir de agora também, em Goiânia, também em Anguera, acompanhando conosco os instantes finais. Neste 2 Brasil, 1 Tchecoslovaquia. A cobrança esperta, o Brasil chega, tem a chance, o cruzamento, o corte feito, bate e rebate, vai para fora, é novo escanteio para o Brasil. A pressão brasileira neste finalzinho de jogo. Passamos nos 45. Aí a defesa da Tchecoslovaquia, 2 para o Brasil, 1 para a Tchecoslovaquia. Uma boa vitória, mais uma boa apresentação. Valeu demais pelo primeiro tempo, saiu o goleirão Mifosco. E olha só, a Tchecoslovaquia assustando, é... E o braço. Ulisses Tavares da Silva, o público aplaude, final. De jogo, 2 para o Brasil, 1 para a Tchecoslovaquia. Tiro, Marcos. Vamos saber aqui do diretor técnico da Seleção, Zagallo, qual a sua avaliação dessa partida da Seleção? Olha, eu acho que a vitória foi válida em todos os aspectos. Vocês sabem perfeitamente que houve festejos de domingo para segunda no Campeonato Paulista. Isso tudo para o futebol, que ia se disputar na quarta-feira, não era uma boa. Então fechamos o ano com a segunda vitória e isso foi importante. E testamos mais alguns jogadores. Aí, portanto, Zagallo, Zagallo, Parreira, nova Seleção Brasileira. Final de espetáculo, fecha o ano em termos de Seleção Brasileira, 1991. Com uma vitória, está aí o técnico Carlos Alberto Parreira. 2 para o Brasil, 1 para a Tchecoslovaquia. Curtimos juntos, direto aqui de Goiânia. Invente, tente, faça um 92 diferente. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver.